Mas antes de estudar as propriedades e por que se deseja que lóbulos secundários sejam de baixa amplitude, por que o lóbulo principal deve ser razoavelmente estreito, ou seja, ter uma faixa de frequência razoavelmente pequena, é importante entender essa visão geral do processo de janelamento. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês os dois domínios, o do tempo aqui na segunda coluna e o da frequência na primeira coluna. E guiar através dos quatro passos de projeto de um filtro FI. Então, no primeiro passo, o que a gente tem ao projetar um filtro FI é um filtro ideal. Nesse caso aqui eu usei a resposta em frequência de um passo abaixo, mas poderia ser a do passo alta ou passo a banda. O fato é, esse é um filtro ideal como a gente pode olhar aqui no domínio da frequência. Note, esse passo abaixo tem uma banda de transição zero, porque cai bruscamente da banda de passagem para a banda de rejeição, um ganho que aqui não é importante, porque é só um fator de escala, que pode ser associado com 1 até 0. Então, isso aqui é não realizável, porque a gente sabe que pela transformada de Fourier inversa, a gente tem um seno x sobre x, que vai de menos a mais infinita duração dele. Então, o projeto do filtro FI, desculpa, por janelamento, vai consistir em transformar esse filtro, que é o ideal, em um filtro cuja resposta ao impulso possa ser realizada. Por exemplo, essa. Começa em zero e termina. Então, é esses passos para chegar da não realizável à realizável que definem o projeto do filtro FI. Então, bora começar com a primeira questão, que é a mais importante, talvez, que é a escolha da janela. E aqui, para simplificar, eu escolhi aqui uma janela que parece retangular. O fato é, dado que eu quero m como sendo a ordem do filtro, então eu fiz de m dividido por 2 a m dividido por 2, ou seja, no total aqui eu tenho m mais 1, já que o zero conta. m mais 1, coeficiente não nulos, e os outros todos são zero. Não está explícito aqui, mas para a esquerda e para a direita é zero. Recordem que no slide anterior eu plotei as janelas começando do zero. Eu disse que era por conveniência, porque aqui realmente fica explícito que a gente pega tanto o lado do n negativo quanto o positivo. Porque o que eu vou fazer agora é multiplicar essa janela pela resposta ao impulso ideal, porque eu quero truncar essa resposta ao impulso. O que é esse truncamento? Eu vou zerar as amostras que estão fora da duração da janela. E por isso vem o nome janela, porque ela é uma janela de observação. Ela permite observar apenas algumas das janelas, algumas das amostras de interesse. Então se eu tenho m mais 1 coeficiente, depois da multiplicação, eu zerei o h de n de tal maneira que esse sinal tem só m mais 1 amostras não nulas. Então com isso eu consegui obter um filtro que tem um número finito de coeficientes. Mas qual é a beleza da questão? É usar o domínio da frequência para interpretar o que afinal aconteceu com aquele meu filtro que outrora era ideal. Então notem, a gente sabe que quando se multiplica no domínio do tempo, isso equivale a convoluir no domínio da frequência. Nesse caso, como esses espectros são de sinais que são discretos no tempo, eles são periódicos em 2π. E a convolução então é circular. Mas esquecendo por um pequeno período aqui esse detalhe da convolução ser circular, vamos só analisá-lo. Quando eu multipliquei esse sinal por esse, para gerar o terceiro aqui, eu multipliquei no tempo. O que eu obtive na frequência foi a convolução entre o filtro ideal e o sinc, que corresponde ao espectro do pulso retangular, considerando que essa janela aqui é retangular. Ora, nota, eu tenho, pela dualidade da transformada de Fourier, tenho pulsos e sincs sendo pares de transformada. Então, com um pulso aqui e um sinc aqui. E agora que eu tenho um pulso no tempo, eu tenho um sinc na frequência. Não confundo isso. O fato é que a multiplicação no domínio do tempo leva a convolução entre esse, que é o espectro do filtro ideal, com o sinc, para obter essa, que é a transformada da minha resposta ao impulso truncada no tempo. E o que a gente vê nesses ripples aqui? Olha, infelizmente isso não está em escala, porque esse sinc era para ser um pouco mais fino, e com os ripples um pouco menores. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse ciclo que eu fiz, é que são esses ripples que aparecem aqui, que vêm aparecer aqui no nosso filtro. Então, de novo, o espectro da janela, quando convolui com o filtro ideal, gera essas imperfeições, esses artefatos. O que a gente gostaria? Que não houvesse essa flutuação aqui, que não houvesse esses ripples. Para isso, como é que a gente faria? A janela teria que ter uma duração grande, e, levando ao extremo, essa duração teria que ser infinita. Se a janela virasse o nível DC, a transformada dele seria um impulso. Ora, a convolução do filtro ideal com esse impulso daria também aqui um filtro ideal, sem nenhum artefato. Mas aí nós não teríamos janelado nada. E aí a gente teria aqui ainda uma resposta ao impulso com infinitos coeficientes e não realizada. Então, é um, digamos assim, um malefício inerente do janelamento essa distorção do espectro ideal. E a gente vai ver que a escolha das janelas tipicamente tem a ver com minimizar esse malefício. Então, atentem aqui. Quando eu vou convoluindo esse sink com o filtro ideal, eu acabo criando esses picos, e os lóbulos que a gente vai chamar aqui de lóbulos secundários. Então, o ideal é que se a janela tivesse esses lóbulos aqui em frequência bem pequenos, para que o filtro resultante também tivesse lóbulos bem pequenos. Um outro aspecto é o seguinte. Não sei se dá para vocês perceberem, mas essa transição brusca no filtro ideal, aqui fica mais amena. Não está muito bem desenhada, mas há uma banda de transição. E essa banda de transição, ela é justamente dada pela largura do lóbulo principal da janela. Então, de novo, a janela ideal seria uma que tivesse esse lóbulo principal aqui, ou seja, a largura desse primeiro pico bem estreita, se aproximando de um impulso, no caso ideal. E esses lóbulos secundários com bem baixa amplitude, também indo para zero, no caso do impulso ideal. Então, agora a gente está, se vocês acompanharam, essa passagem, que basicamente usou a propriedade da transformada de Fourier, que diz que multiplicar no tempo é convoluir na frequência, a gente está com mais chance de perceber, então, o que que leva o caso do truncamento no tempo a acontecer na frequência. Pois bem, agora eu tenho ainda mais um passo a fazer, que é, essa resposta ao impulso começa antes com n igual a zero. E eu preciso tornar esse filtro causal, e eu faço isso atrasando essa resposta aqui, ao impulso, de tal maneira que o primeiro não nulo, que estava aqui em menos m dividido por 2, vá para zero. Ora, quando a gente faz deslocamentos no tempo, a gente cria na frequência o que é chamado de fase linear. Então, a adição do atraso implica, no domínio da frequência, na adição de uma fase linear. E note, como esse cidadão aqui tinha no tempo uma simetria par, o espectro dele era real. Então, tipicamente, espectros são complexos, não é isso? Eu preciso da magnitude da fase, ou da real imaginária, parte. Mas aqui, nesse caso, como havia simetria par, no tempo, bastaria um gráfico para especificar o espectro, porque a parte imaginária dele é zero. Ou seja, a fase era zero. Mas agora que eu fiz o delay, esse cidadão não tem mais simetria. Então, eu preciso de dois gráficos. A magnitude continua sendo a mesma, apesar disso daqui não está bem desenhado, mas é a mesma magnitude de acima. Só que a fase agora é linear. E ela é dada, basicamente, o coeficiente de inclinação dessa reta é dada justamente pelo m dividido por 2 que foi o atraso em amostras que eu coloquei aqui. Então, tudo isso é teoria de transformada de Fourier, teoria básica de transformada de Fourier e que vocês precisam resgatar para entender bem o que está acontecendo no projeto do filtro. Então, bora repetir. Começamos com o filtro ideal, usamos uma janela de duração finita para truncar através da multiplicação no tempo. Isso corresponde a uma convolução na frequência que aí, basicamente, cria artefatos deteriorando aquela resposta de frequência que era ideal. Então, aqui eu tenho os picos, os ripples. E quando eu atraso no tempo para tornar o filtro causal, eu tenho uma adição de uma fase linear que tipicamente não é problema, mas indica então um atraso, ou seja, que esse filtro vai causar um atraso nos sinais que estão sendo aplicados à entrada dele. Por essa teoria, então, a gente vai ver duas características bem importantes das janelas. Primeiro, elas têm que ter uma largura pequena do lóbulo principal, ou seja, esse lóbulo aqui principal, porque a gente quer ter bandas de transição pequenas. Então, esse lóbulo principal, pense na convolução desses dois, do ideal com o Sink, é o lóbulo principal, a largura dele é que faz com que a banda de transição cresça. E a gente também quer ter baixas amplitudes nos lóbulos laterais ou lóbulos secundários, que são basicamente esses cidadãos, esses ripples aqui, esses lóbulos secundários, é que tem que ser pequeno, idealmente eles seriam zero, para que a banda de rejeição do filtro tenha uma atenuação bem grande, ou seja, seja próximo de zero em escala linear ou de menos infinito em escala logarítmica. Então é isso, se vocês não entenderam algo disso, revise, porque é bem importante esse entendimento, não só para o projeto de filtro FR, mas também como em qualquer processamento de sinais que use janelamento.